Alô, alô, nação rubro-negra! Vamos ao giro de informações do nosso Mengão. Brilhando na Inglaterra, Andrés Pereira está com o Victor, que voltará ao Flamengo em breve. O meio campista entende que seu ciclo no Flamengo não se encerrou e vai dar a volta por cima no futuro. E aí, nação, aceitaria Andrés Pereira de volta? E tem a atualização importantíssima do mercado da bola. Bomba! Ângel de Maria entra na mira do Flamengo e deve ser reforço para 2023. O atleta está de saída da Juventus da Itália. O atacante tem contrato com a Juventus em Serrano e se valorizou depois da conquista da Copa do Mundo, sendo decisivo e um dos principais jogadores do elenco da Argentina. Contudo, o jogador deseja retornar à América do Sul, pois acredita que seu ciclo na Europa foi concluído com sucesso. O Flamengo entrou em contato com o Di Maria e seu empresário para discutir a possibilidade de transferência ao clube. A resposta de Di Maria foi positiva e animou os dirigentes do Flamengo. O Mengão agora prepara um contrato e projeto para o atleta. Segundo informações, ainda o salário dele não deverá ser menor do que R$ 1,9 milhão por mês com o contrato até 2027. O jogador chegaria sem custos de transferências ao Mengão. Pela Juventus, diz Maria, disputou 12 jogos, marcou 2 gols e deu outras 4 assistências. E aí, nação rubro-negra, você aprova a contratação de Di Maria? É um bom reforço para o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários, no mais eu me despeço por aqui. Até o próximo vídeo. Canal Redação. Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão. Ninho do Urubu. 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 Tchau.